A gente montou o Dex Mid Ranges, mas eu quero Agressão Tô de Guarulhos? Tem loja em Guarulhos, sim Tem loja de match em Guarulhos É um pouco mais longe de você, mas uma das lojas que patrocina o canal Fica em Osasco, pertinho de São Paulo, que é a City Class Games Recomendo bastante lá É uma loja super maneira, super inclusiva Muito boa pro jogador iniciante, pra quem tá começando a aprender e tal Recomendo demais a City Class, cara A indicação é, essa indicação é de valor, cara A indicação é, essa indicação é de valor, cara A espada em arados, né, por que não? Esqueci de marcar cartas que eu não tenho na coleção Tem que ir de moto? Pô, motoquinha ali na marginal já era, cara Assim, eu digo porque é uma loja que eu conheço as pessoas que trabalham lá, né Sei que você vai ser bem recebido, bem tratado Eles tem um tato assim, né Com a galera que tá começando a jogar Assim, num cenário ideal, né Todas as lojas tem boas recepções com iniciante, etc Mas na prática A gente sabe que não é tanto assim, né Volte e meia, tem gente que vem aqui na live mesmo, né Falando que foi em alguma loja Não foi tão bem recebido, sabe Com a pena, mas acontece A maioria das lojas é super de boa O nome da loja é City Class Games Pode digitar aí no chat Exclamação City Class também Depende muito das pessoas que frequentam City Class, ó Com a gente, são City Class Não diria que só das pessoas que frequentam, não, Marco Depende muito dos donos cortarem as asinhas de quem frequenta, né Ou mudar os frequentadores Trabalhando na cultura da galera que frequenta, né E direcionar também, né Tá ali junto direcionando Mais ou menos como, né Seria a melhor forma ali de De lidar com a comunidade De lidar com a comunidade Isso aqui, aprendi É não, o comando é só exclamação City Class As Instagrams clientes tóxicos até mesmo são os tóxicos Sim, exatamente E tipo assim, isso é uma mentalidade meio curto prazo Porque tem lá o cliente tóxico consumindo Mas ele fala, pô, o cara tá consumindo, né O cara é tóxico, mas tá aqui comprando Só que aí esquece Que o cara que tá sendo tóxico Ele pode consumir hoje Só que Quantas outras pessoas não são afastadas, entendeu Por ter um cliente tóxico lá, sabe Aí acaba sendo uma mentalidade curto prazo Que Às vezes é mais prejudicial, né E claro É mais trabalhoso também você fazer o caminho árduo De conscientizar tua galera, entendeu De se responsabilizar pelas coisas que acontecem É o caminho árduo Invariavelmente É o caminho árduo No mundo árduo A CLEVE THAT WISH YOU SON TARCANN'S MISSING ON IT ALL CLOSE HORIZON I KISS YOU CAUSE WITH BURDERSHERE 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 não é bom for the grand matchup falta aquele bicho que aumenta o custo em um do draw e tem golpe duplo que é tipo a talha do alquime o show don't é bonzão também o mundo inteiro me pudesse é bem maneiro se une para jogar assim um pré-release é legal é um ótimo evento que é um evento bem voltado para o público iniciante e eu também recomendaria comprar um deck de commander desses prontos que eles tem um valor bem acessível costuma ficar entre 200 a 300 reais mais ou menos é um deck de 100 cartas e geralmente vem mais valor do que você realmente comprou pelo deck entendeu você recebe mais valor do que você paga e o commander é um formato bem popular assim a nível casual muita gente joga eu ponho uns veículos tipo coração de queira acho que não parece muito bom parece muito bom o nexo mainlend fedida mainlend não fedida mainlend fedida cadê a função de mexida cadê a função de mexida faltando dois de cabeça função de mexida falta um do capitão sei lá o que capitão Eberhart aí eu tenho que botar 28 no covered points panice neve deixa eu montar um deck monoblack no último gladiador que teve eu montei o monoblack aproveita que você está aí já dá uma já deixa um followzão no youtube nas redes sociais só você digitar aí exclamação social exclamação youtube twitter, instagram, facebook o nosso canal no youtube o sanduíches grind whitewine gladiador eu tive o prazer de abrir sobre boosters um dia eu terei só precisa ser contratado o estágio o booster é um produto que ficou muito caro de uns anos pra cá quase 30 conto um booster num dado não é é bem chatinho hein acho que eu vou forçar a troca dele o que o cara vai meter o combo da Power Nine aqui no... Eu estou chegando para o desafio. O que é isso? Isso é novo O mono black geralmente é barato e forte Não aproveita nada dele para outras coisas O mono black do standard eu discordo Acho que usa muita coisa em outros decks sim Underdog, Liliana, Invoke Despair Removals Esse terreno Usa bastante coisa sim O white winner do gladiador aqui está Está poderoso Estou sentindo a fúria aqui do white winner Estou sentindo a fúria do white winner O XCN31 chegando com um sub Obrigado pela força São 13 meses 13 meses dando aquela moral Estamos juntos demais Está bom É bom É bom É bom Um O Um o o e o A galera montando os decks coloridos que sempre quis ter Acho que o evento é acesso liberado, agora é a hora né Eu tinha montando ai Commander da Ailey, faz tempo, eu gosto da idéia de life gain e sacrifício Ah eu adoro do olhinho Eu gosto demais de terrenos Tô pensando muito em montar um Tachiova com a Comandry 500 O cara é cheio dos covos O cara é cheio dos combo Só carta pesada ali Tô curioso pra ver o que esse deck do oponente faz Porque parece ter muitos combos ali Queria montar um comando da Tergrir de sua criatura não Nossa criatura Vamos dar uma sugestão Sniper Monta um Dmyr Pega algum comandante Dmyr que seja assim E aí você põe todas as cartas que roubam dos outros decks Azul e preto é campeão em roubar coisas dos outros decks Eu não sei qual é o melhor general pra fazer isso Talvez Scarab God Scarab God é legal É exatamente Dmyr cartas dos outros Exatamente isso Já pensou em jogar com Dmyr cartas dos outros? Já pensou em jogar com Dmyr cartas dos outros? Golaço do Messi Golo É Eu fui copalizado Mas não tanto Enquanto vou só de De jogo do Brasil mesmo Acho que o melhor comandante Pra isso de roubar coisas dos outros Além da Tergrir é o Scarab God Tem um muito bom também Que é o Gont Mas o Gont Você não precisa de tanta sinergia O Gont tu pode montar ele mais good stuff E aí tu vai usando o Gont Pra ganhar valor roubando as cartas dos outros Meu computador tá rodando a simulação de um aluno Que vai demorar umas 10 a 15 horas Cobrou só assistir a copa e o velho pai né É, hoje vai longe de biseira Pior que eu vou acabar a live Já passaram 3 horas A gente tem mais 9 horas pela frente Eu vou acabar a live E tu vai estar ainda rodando a simulação Jogar arena no celular Jogar um gladiadorzinho né Se quiser Pra mostrar a minha audácia Pior de tudo que eu ainda fui punido por bater 0 O cara desceu um bicho que eu podia só ficar bloqueando a vida toda Imagina bater 0 Imagina bater 0 Pra mostrar a dominância e ser punido Tá vendo a missão Fala conseguir uns gold pra comprar um token de draft Olha, se me permite Vale mais a pena comprar com gema né Mas se você tem bastante gema e gold Fica bem mais barato pagando com gema Vamos lá Essa é uma nação que derrota a UFC eu dei para ser menos assim, pelo menos botezes de um deles E aí Testemunha azarada E aí 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 É disso que eu tô falando, cara Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo Me deixa passar Errando enquanto o tempo me deixa A carta Prova de erros, formação inquebrável É bem isso daí mesmo Mais um mais um Indestrutível e vigilância É a prova de erros É só jogar e bater com tudo Componente que lute Puxa Atacai, brocito Atacai Vamos lá. Imagina um deck de 100 cartas, o cara conseguir combar o gato e o forno. O melhor combar o gato e o forno nesse deck de 100 cartas é porque ele merece ganhar o jogo. Mas esse aqui sentiu a força do White Winner Eike Antunes, salve tudo bom? Boa tarde, bem-vindo ao live Os artistas de sangue são bem chatos contra um deck de bicho Fui roubado Ele vai sacrificar meu bicho, não Oh não, oh não, oh não Me roubou Militarizar os monstros A Judite é bem chata também Tô achando que esse game aqui tá meio esquisito Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Para que a gente torce para a última da moda ser um terreno Vixe, não era um terreno não Eu vou te ver Um Yalg Moth Tem proteção contra humanos ainda E como eu ganhei dessa carta? Na moral Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Proteção contra humanos Proteção contra humanos é tensa Militarizar os monstros Eu vou te ver 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 Na play é outra história Eu vou te ver Eu vou te ver Qualquer coisa demora uma eternidade Uma eternidade Cara Mas para ganhar na play Eles são bons Não passe raiva É sempre um problema Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Mas eu vou te ver Entra para você, então pode vir, nada vai ficar com medo Ficou com medo Ficou com medinho Ficou com medinho Ficou com medinho Ah mas eles tem iniciativa né, já dificulta bastante a vida do adversário Guarda fedido Ficou com medinho Não encoste o mouse Não faça o oponente ver que você vai bloquear Sem as mãos Meu Deus Ficou com medinho Ficou com medinho Ficou com medinho Velório de Xander Ficou com medinho Ele nasceu Que beleza Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bem isso mesmo. O que poderia acontecer de ruim? Pode atacar, confia. Nada vai dar errado. Eu sou o mestre aqui. Acontece e brilhe. A Liliana aqui. Problemática. Vou deixar o oponente a 1 de vida. Vou tirar todos os blocos. Eu sou o mestre. Eu sou o mestre. Uma jogada para o oponente. Um doutor estranho assim. Uma chance. Não era a sua chance, amigo. No fim das contas o arconte me atrapalhou um pouquinho, mas acho que atrapalhou muito mais o oponente. Ele estava com 80 cartas na mão, mas só pode jogar uma por turno. Tanto faz, né? Cetris Ocron? Não, não tem. Só se veio agora nos artefatos de Brothers, mas eu acho que não. Tchau. 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 Tchau.